Oi pessoal, antes de começar o vídeo, deixa bastante like e ativa o sininho para receber todos os nossos vídeos e se inscreva no canal Preciso de você de volta, mas não consigo te pegar Vou fazer aquela menina lhe devolver onde ela lhe achou A coleção de bonecas E aí filha, você gostou do visual novo? Eu não gostei, eu amei Então Duda, eu acho que eu fui muito dura com você nesses últimos dias Tudo bem, eu acho que eu também não fui uma boa filha Eu queria que você fosse igual às outras meninas, mas eu estava errada em pensar assim Eu acho que eu também fui muito exagerada com aquelas bonecas Eu até já esqueci a tela Eu quis exagerar com você, se você quiser continuar com as bonecas, você que sabe Talvez eu goste de outras coisas, mas com o tempo eu vou descobrir Eu vou para o meu quarto Vai lá Quem está aí? Eu vou ver o meu quarto Eu vou ver a minha boneca Eu vou ver a minha boneca Não precisa ficar nervosa, só devolva ela para mim Você não é real Vou te assustar para sempre se você não me devolver ela hoje Sai daqui, me deixa em paz, vai embora Você não vai fugir de mim, não vai Não é real, não é real, não é real, não é real Tudo o que está acontecendo Ela não está aqui, mãe, ela está aqui É a fantasma do cemitério O que você está falando? Que fantasma é essa? É uma longa história Eu só preciso pegar aquela boneca de volta Aquela boneca que eu joguei, eu acho difícil ela estar lá ainda Eu preciso ir lá Tudo espera, você tem que explicar o que está acontecendo Ai meu Deus do céu, me dê paciência com essa menina A Duda, uma hora dessa? Ai não, a chata da Maite Ela vai me ver indo para o cemitério Olha só a Duda, toda de visual novo Parece até mais adolescente se não fosse essa boneca horrorosa Por que você não cuida da sua vida? E quem você pensa que é para falar assim comigo? Ai seu juvenil Eu sou eu E não vou deixar de fazer as coisas que eu gosto Por causa da opinião dos outros Principalmente a sua Ai garota, se toca Me dá essa boneca feia Me devolve Vem pegar Pode ficar com essa boneca para você Pode ficar com essa boneca para você Olha a Maite, ela parece bem assustada Né, até parece que viu um fantasma Gente, eu estou nervosa até agora O que foi menina? Vocês não vão acreditar, mas eu acabei de ver um fantasma de uma criança lá na outra rua O que? Juliana, você lembra de ontem que você disse que viu uma menina de branco, parecia um fantasma? Pera, será que foi o mesmo que eu vi ontem? Vale, gente, agora eu estou assustada? Eu estava com a Duda agora há pouco e quando eu peguei naquela boneca estranha, ela apareceu Calma Maite, você está muito nervosa Maite, o fantasma que você viu tinha o cabelo todo arropiado e todo vestido de branco? Sim, toda suja Gente, vocês lembram que a Duda disse ontem que ela pegou a boneca no cemitério? Pera, então quer dizer que o fantasma deve ser a dona da boneca? Para onde a Duda estava indo? Eu já sei para onde Pera, então quer dizer que a Duda disse ontem que ela apareceu A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA